Se vocês não acreditarem em vocês, os outros não vão acreditar. Eu costumo falar e dizer, falo nas minhas palestras, que eu não tenho nada de extraordinário. Nada de extraordinário. Eu nasci de uma família humilde, tive muitas dificuldades no começo da minha vida. Acho que eu tinha muita coisa para não dar certo e dei certo. A única coisa que eu tenho de muito forte é realmente a fé que eu tenho em Deus. Isso é a coisa mais importante. Eu acho que na minha vida, eu sempre tive uma ambição, uma ambição controlada, equilibrada, mas uma ambição de fazer alguma coisa importante na minha vida. E isso sempre me empurrou para frente e continuo empurrando. Até nos momentos onde você tem que se reinventar. Até no momento onde você tem que se traçar um caminho. Exatamente. O meu caminho não era o caminho de ficar no pão de açúcar até o fim da vida. Eu nunca pensei nisso. Eu achava que por acaso ia ficar. Mas o meu caminho era ser feliz, seguir os meus princípios, seguir as coisas que eu quero, fazer coisas grandes. E eu estava fazendo lá. Um dia a vida virou. Você tem que aceitar. A vida é assim. Muitas vezes vem coisas que você não sabe de onde vem. Você tem que aceitar e se redirecionar. Eu costumo dizer também que flexibilidade é uma conquista. E é mesmo. Eu tenho certeza absoluta que lá atrás, mais jovem, não é tão flexível. Não é capaz, enfim, de seguir outros caminhos, de improvisar. Sem se reinventar com tanta facilidade. Você vai aprendê-los ao longo da vida. Se eu vou entrevistar alguém para contratar, qual é a primeira coisa que eu olho nessa pessoa? Isso é até a aderência com os meus valores. Os valores que eu acredito, de acordo com a minha cultura. Mas no final do dia, eu quero que o pessoal, corneférico e coisa e tal, eu quero que eles me digam claramente, se aquela pessoa tem aderência com os meus valores. Humildade, para mim, é fundamental. O que é humildade? Vamos lá, não vamos confundir humildade. Humildade não é usar roupa velha e fazer bota de pobreza. Nada disso. O que é humildade é você saber ouvir. Exatamente. É saber dialogar. Você ter certeza que você não sabe tudo, que você sempre pode aprender muito mais. Exatamente. Isso para mim é fundamental. Isso para mim é eliminatório. O skill, quer dizer, a capacidade da pessoa, já é mais uma condição técnica. A pessoa pode ser formada, a pessoa pode ser melhorada, pode ser... Você pode fazer com que a pessoa suba muito através de treinamento, mas a estrutura da pessoa, ela é mais complicada. Se você quer ser, realmente fazer alguma coisa importante na vida. Você tem que escolher e você tem que decidir. Eu vou fazer alguma coisa. A única força, realmente, do Abírio, que eu considero força mesmo, é a fé que eu tenho em Deus. E isso, realmente, é muito forte. Para mim, me dá conforto, me dá esperança, me dá otimismo, me dá confiança. Confiança, e que eu estou sempre a... Eu tenho claro que eu tenho... Minha relação com Deus é um negócio, assim, importante. Eu sou um pedinte, mas eu só peço aquilo que eu não posso fazer. E depois de ter feito a minha parte. Então, se resume, o que eu peço a Deus, se resume, hoje é muito pouca coisa. Se resume, me dá saúde e proteja a minha família. Isso é o que eu quero. Faz isso por mim, e o restante, deixa comigo o que eu faço. Tem certas coisas que você tem que conseguir mostrar para as pessoas. Vou pegar especificamente a disciplina. Você tem que mostrar para eles o que eles ganham se eles usarem a disciplina como ferramenta. Você gosta de ser muito disciplinado, às vezes até não pega bem, principalmente os jovens e tal. Mas se você puder mostrar para as pessoas as vantagens de ser disciplinado. Eu sou um cara de rotinas. Tem muita gente que diz, pô, rotina? Chato, isso é boring. Eu adoro as minhas rotinas. Isso é o que faço. Isso é o que escolho. Quando estiver bom, eu mudo. Você entender, se você tiver disciplina, disciplina o que que é? É você ter agenda. É você não criar ilusões para não ter desilusões. É você não imaginar que você coloca 12 numa caixa de 6. E o cara até descobre, pô, 12 não cabe. Ah, mas eu sou o cara, eu boto 8. Não põe. É de 6, ele só vai colocar 6. Se tiver algumas coisas que você... O que que é disciplina? É você tentar se organizar. Minimamente. Você olhar o dia da manhã, a semana que vem, o mês que vem, até o ano que vem, o que que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Isso é disciplina. Tem uma série de regrinhas que se você conseguir mostrar para a pessoa as vantagens disso, e é fácil de ver, as pessoas assimilam. Até com outro nome, não precisa te chamar de disciplina. Qualquer outro nome. Regrinhas básicas para fazer melhor. Duas semanas, pouco atrás, eu fui fazer uma palestra no MIT para jovens que estavam se formando em MBA. E o tema que eu escolhi foi capitalismo consciente. O que que é o capitalismo consciente? Em poucas palavras, é você ter alguma coisa além do lucro. Não é dizer, não, o lucro não é importante, não. O lucro é o mais importante de tudo. Tenha lucro e muito, senão você não tem empresa. Agora, tenha alguma coisa a mais do que o lucro. Tenha alguma coisa que lhe dê orgulho do que você está fazendo. Tenha alguma coisa que lhe dê satisfação. Seja comprometido com todos os stakeholders, com todos aqueles que estão em volta da empresa. Olhe para eles. Olhe para o cliente. Olhe para os fornecedores. Olhe para as pessoas que trabalham dentro da empresa. Olhe para os acionistas. Olhe para o meio ambiente. O capitalismo consciente seja comprometido com ele, com o planeta. Seja comprometido com a sociedade aonde você se insere. Isso é o capitalismo consciente. Que tem o lucro em primeiro lugar. Mas que tem alguma coisa além do lucro. Alguma coisa que lhe dá orgulho. Eu estou a serviço da remuneração do dinheiro dos acionistas. Mas eu estou orgulhoso porque eu estou comprometido com a sociedade, com o planeta. E buscando fazer com que as pessoas com as quais nós nos envolvemos sejam pessoas felizes e satisfeitas. O sucesso está exatamente no grande volume que você consegue ter no negócio. E evidentemente com as margens baixas que o negócio tem. Eu procuro dizer sempre para mim mesmo. Eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu vou querer ser melhor do que eu sou hoje. Isso envolve crescimento. Primeiro, o crescimento pessoal. Acabei de falar para vocês. Busquem aprender. Mas envolve também um crescimento daquilo que você está fazendo. Não é que você seja obsessivo e que você nunca se contenta com aquilo que tem. Não. A gente precisa, é uma coisa que eu procuro passar para as pessoas. Nós temos que saber amar aquilo que nós temos. E não apenas aquilo que nós desejamos. Nós temos que pensar grande, ter metas aspiracionais grandes, mas nós temos que ser capazes de estar satisfeitos, de amar aquilo que nós temos hoje. Mas então essa ideia de crescer, 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 é uma ideia que me acompanha até hoje. É uma ideia que se eu continuo nessa altura da vida, acreditando que eu vou poder ser melhor amanhã do que eu sou hoje, e hoje que eu fui ser melhor do que eu fui ontem, isso envolve sempre crescimento. Crescimento em todas as coisas que a gente faz. É claro que em alguns pontos você encontra sempre algumas dificuldades. Eu sempre fui um esportista, minha vida inteira, tenho alguns títulos brasileiros. Mas hoje é difícil crescer no esporte, já não entro mais tacinhas, nem medalhas, nem nada, mas qual é hoje o objetivo que eu busco no esporte? Longevidade com qualidade de vida. Longevidade que nos dá a medicina, tudo aquilo, os avanços da ciência, com aquilo que nós podemos fazer para ajudar a nós mesmos a enfrentar, não a velhice, porque velhice é uma coisa que a gente tem dificuldade de conviver com ela. Vamos dizer, enfrentar todos os tempos da nossa vida, com alegria, com satisfação, com contentamento, sempre acreditando que o melhor está pela frente, não que o melhor já passou, sempre acreditando, olha o melhor vem vindo. Mas como, você tem tanta idade, não sei o que, como o melhor está pela frente, os seus tempos de jovem, não sei o que, o melhor está pela frente. A sabedoria que a gente adquire ao longo da vida, os anos e anos e anos da estrada, na chuva, no sol, o que você vai acumulando de experiência, se você estiver aliado a uma cabeça boa, a uma cabeça saudável, um corpo são, que não te leva a nenhuma limitação, o melhor está sempre por vir. Você vai tirando o fruto da sua experiência e vai fazendo as coisas sempre melhor. Vocês têm que se convencer de que vocês são donos de vocês. Se você receber um carro da vida, dirija o carro. Não senta de passageiro. E acredita. Acredita. Eu acho que isso é o fundamental. Vocês têm que acreditar que vocês podem, que realmente vocês podem. E vocês vão conseguir. Por conhecer para aprender, 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 aprender. Tem uma outra frase também que eu gosto muito, né? E as pessoas às vezes acham que é marketing pessoal mesmo, mas não é. Porque eu digo, eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem, mas eu vou querer ser melhor do que eu sou hoje. E o jovem, o jovem tem uma vida enorme pela frente. Busca aprender. Aprender. Acredita. E busca aprender. Seja humilde. Ter determinação. Tenha vontade de fazer. Usa disciplina. Tenha equilíbrio na vida. Se puder escolher uma coisa só na vida. Escolha ser feliz. E ajeita todo o resto em direção a essa meta que você colocou na frente. Eu quero ser feliz. E vai ajeitando as coisas. 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 E vai ajeitando as coisas.